Aí eu tenho os primeiros cinco aqui, falta os últimos. Aí, véi, a história dos jogos vem depois da dos livros. São quantos anos do Witcher? Rapaz, tem três, três jogos. Agora sim, eu só gosto três. Tipo assim, é porque o 1 e o 2 são jogos meio antigos, sabe? Principalmente o 1. E aí o gráfico não é tão legal, não dá aquele prazer de jogar, sabe aquela coisa? Matei o meu? Matei o meu. Ah não. Ah, tá do primeiro, tá do primeiro, tá do primeiro, tá certo. Me roubar, tá me roubado? O cara quer me roubar, véi. Olha o Pilsen de Tachy Vargas, mano. Só identificou a caveira? Ah, tá. E o Pilsen, caiu foi um Castor. E o Castor e o... Vê se não tome spawn pick aí dessa vez, hein, obrigado. É, vai lá, zoeiro. De nada. O cara tá onde, véi? Tá lá em cima, tá lá em cima. Eu tô debunk, pio. Abra onde eu quiser. Entendeu? Aqui, aqui fora. Valkyria. Valkyria. Pô, tipo, faltou que eles moram em cima, gente, vador. A Valkyria ali fora, véi. Valkyria. Porra, não vi. Porra. Tem uma câmera bem perto de onde você tá, hein, Leandro. Só acho assim. Só um palpite. Boa, Gaguinho, ó. Ali, Gaguinho, ali, Gaguinho. Ali, cara aí. Eu acredito nos 3k, hein. Aí vocês me fodem, hein. Ah, Gaguinho, ó. Gaguinho, menos, Gaguinho. Menos, Gaguinho. Porra. Porra. Eu não me fudei aqui, véi. A janela. Entra, marcaram a construção aí, ó. Vai lá. Continua a marcar aí na porta. Vela, que isso. Aí, ó. A carinha dela aí, ó. Aí nesse pixel. Tá não? Nossa. Juro que eu vi, mano. Aí dentro, aí dentro. Porra. Quem falou que confiar no 3k aí, véi. Obrigado, hein. Eu falei confiar, eu falei confiar. Eu só consegui. Eu só consegui. Eu só consegui. Porque falou que confiava. Cala a boca aí. Cala a boca aí. Eu só consegui porque...